Acompanhamos que o treino acabou não ocorrendo pela manhã e os colegas que estavam aqui viram que os jogadores acabaram saindo da atividade. O que dá para falar para o torcedor que está acompanhando sobre o que aconteceu? Porque o que eu me lembro, pelo menos é a primeira vez que eu presenciei esse tipo de atitude, mas o que dá para transmitir para o torcedor o que ocorreu? Bom, boa tarde a todos vocês, a imprensa, o torcedor colorado que acompanha conosco aqui nesse momento. Hoje pela manhã nós somos surpreendidos, eu não estava aqui no estádio, nem no CT, o Papalhau também, naquela hora, início dos trabalhos, com uma manifestação do conjunto dos atletas aí, uma preocupação em relação a uma parte daquilo que uma parte recebe, eu vou explicar para vocês, que são os direitos de imagem, da qual encontravam-se em atraso. Esse assunto chegou, para mim, por volta de 10 horas, mais ou menos, e como nós estávamos, tanto eu quanto o Papalhau, em atividades, nós encaminhamos junto com o William Thomas, que estava conversando com eles naquele momento, que era importante a gente esclarecer esse assunto, para que não ficasse nenhuma dúvida, como sempre fizemos, e transferimos o treino para a tarde, para que a gente pudesse, então, resolver essa situação com o grupo, e foi isso que fizemos. É uma parte, são contratos diferentes, de mais ou menos 45% a 50% do nosso elenco tem esse contrato, a outra metade não tem contrato de imagem. É importante salientar que todos os contratos laborais, trabalhistas, que são rigorosamente pagos em dia, no internacional, e assim tem sido todos os meses, com muita dificuldade, vocês todos conhecem, não é a primeira vez que a gente fala, e vai falar aqui de novo, da situação difícil que o clube atravessa, e o direito de imagem é uma parte desse salário que é ligada, inclusive, a pessoas jurídicas, e não pessoas físicas, da qual o clube utiliza o seu fluxo, sempre cuidando da legislação, porque isso tem legislação que rege, para que se mantenha dentro de um espaço, às vezes até adiantado, às vezes em dia, e às vezes um ou dois meses atrás. Essa é uma rotina, infelizmente, difícil, mas necessária de ser admitida, e que, mais uma vez, até porque tivemos aí uma oxigenação muito grande no grupo de atletas, deixar isso claro para quem chegou, da transparência como a gente trabalha, da forma como a gente trabalha, para que isso não venha atrapalhar, enfim, a continuidade da temporada, eu tenho certeza que a gente tem um grupo bastante comprometido com isso, e é dessa forma que a gente quer levar adiante. Então foi feita essa conversa agora à tarde, com a presença de todo o departamento de futebol, eu vim para cá, conversamos, e o treino está acontecendo, e a gente tem que estar preparado, porque domingo temos um grande desafio, que é o jogo contra o Bragantino, enfim, e a temporada toda sul-americana, e os jogos que temos pela frente, dois jogos fora, é importante que a gente esteja focado nesse trabalho. Presidente, qual foi a sua reação com a postura dos jogadores, e qual é a sua avaliação em relação à postura dos jogadores, que fizeram esse protesto, e como o senhor falou, pegou o senhor de surpresa, o senhor não estava aqui, não estava esperando isso, o que o senhor achou, e qual é a sua análise sobre a postura dos jogadores? Veja bem, os jogadores, por óbvio, eles têm o direito, né, como todo trabalhador... Repetindo, tem o direito, está dando interferência. Bom, vamos lá, respondendo a tua pergunta, Tiger, os jogadores, por óbvio, têm o direito a este contrato, que é um contrato de imagem, né, então, portanto, não vou eu aqui fazer juízo quanto ao direito, né, e a legitimidade de algum tipo de manifestação. O que nós nos surpreendemos foi que esse assunto estava sendo resolvido, né, nós tivemos aí uma operação que estava acontecendo de ingresso e recurso, e ela poderia acontecer tanto ontem, quanto hoje, quanto amanhã, nesses três dias. Então, estava dentro daquilo que a gente esperava, né, e nesse sentido, sim, né, e isso eu expliquei aos jogadores, talvez se a gente tivesse adiantado a eles esta informação, isso não tivesse acontecido, mas talvez também se tivéssemos tido a condição de estar aqui conversando, isso também não tivesse acontecido. Então, olhar para frente, virar essa página, as coisas estão, de fato, resolvidas, felizmente a gente conseguiu resolver isso, e tenho certeza que, como eu disse a eles, não será a última vez que isso acontece, e nem foi a primeira. Futebol brasileiro hoje, e eu falo isso em nome dos clubes que têm enfrentado uma dificuldade, por isso a discussão também emperrada de uma nova liga, para que a gente possa diminuir essas diferenças, e que os clubes possam ter uma receita extra que faça parte desse contexto, porque, sem isso, dificilmente a gente vai conseguir manter os grandes talentos aqui, qualificar as equipes, fazer equipes fortes, enfim, competir de forma um pouco mais equilibrada. Presidente, qual é o impacto que isso deve ter durante o relacionamento, diretoria, comissão técnica e jogadores durante essa temporada? Durante essa temporada, principalmente por conta... Vamos guardar mais a interferência aí. Bom, vamos lá de novo. Bom, presidente, voltando então, qual o impacto que o senhor acha que pode ter no relacionamento com os jogadores, da diretoria, da própria comissão técnica, porque até onde você sabe, partiu de lideranças do elenco. Então, o senhor falou com essas lideranças, como é que está sendo, e se isso pode ter um impacto futuro. É importante, Douglas, dizer que foi de comum a cor dessa decisão de transferir o treino para a tarde, tá? Talvez não tenha ficado claro aqui. Nós entendemos que era melhor do que o treino acontecer de amanhã, com esse assunto em aberto, os jogadores irem para casa, e a gente resolver isso amanhã. Então, o pedido foi nosso também, de que a gente tivesse essa condição de fazer o treino à tarde, para que eles viessem mais cedo, a gente sentasse, como sempre fizemos, e pudéssemos deixar muito claro essa relação, como sempre foi, né? A gente tem que trabalhar aqui, exatamente, para que isso não tenha maiores consequências, e que a confiança aqui, aliás, é um ponto forte, eu quero dizer isso para vocês, da relação que se construiu aqui ao longo dos anos, de transparência, nós tivemos momentos difíceis durante a pandemia, onde a gente teve que repactuar muita coisa, e foi repactuado com um grupo de jogadores, com o entendimento de todo mundo, e não é diferente agora, momento também difícil, nós fomos desclassificados de uma Copa do Brasil, onde se esperava uma receita importante, para honrar esses compromissos, isso não foi, né, não foi, por culpa de todos nós, alcançado, e portanto, estamos todos dentro do mesmo barco, e temos que remar na mesma direção, para sair sempre do outro lado, de uma forma positiva. Estão brigando aí. Queria te perguntar, justamente sobre o controle desse grupo de jogadores, porque o Mano, em determinado momento, disse que queria que os jogadores tratassem dos assuntos internamente, não entrevistas, que isso não fosse vazado na imprensa, ou algo do tipo. Preocupa o senhor, departamento de futebol, inclusive o Mano, que talvez vocês estejam perdendo as rédeas e o controle desse grupo de atletas? Não, eu não vejo isso, eu vejo como uma questão pontual, de um momento que a gente vem atravessando, talvez, como eu disse, é um grupo novo, é um grupo que está se formando, é um grupo que está se conhecendo, e nesse processo também, jogadores que vieram de fora, realidades diferentes, até foi bom nesse aspecto, para que a gente possa deixar bem claro para quem chegou, porque aqui no Internacional é difícil a vida, aqui no Internacional não é vida fácil, aqui no Internacional não tem dinheiro sobrando, e isso tem que ter a compreensão de todos, e acho que nesse aspecto ficou bom, porque deu uma oportunidade para a gente colocar a todos eles, a condição que o clube se encontra, e o que a gente precisa para sair dela, entre elas, o comprometimento, o compromisso de todos, para que a gente, e eu vou usar essa expressão novamente, para que a gente possa estar remando para o mesmo lado. E aí,